Olá, caríssimo estudante! Oi, prof! Retornamos aqui para a gente poder fazer a revisão dessa aula top. Que aula, hein? Muita coisa a gente aprendeu aqui hoje, hein? Principalmente a entender que a gente precisa cuidar mais da gente. Como é que eu vou cuidar do outro se eu não estou cuidando bem de mim, não é mesmo? Então, bora se alimentar bem, realizar as práticas de exercício físico, entender quando o corpo não está suscetível aí também a essa prática, é um cuidado, certo? E vamos garantir aí essa permanência no estilo de vida mais saudável, mais atencioso com a gente, certinho? Bora ver o que a gente viu nessa aula de hoje, nessa aula aí de número 6. É isso? É isso, prof! Bora lá, dá uma olhada no nosso slide. Aula de número 6, vamos fazer aqui a nossa revisão. Nós falamos aí sobre as respostas hormonais e imunológicas ao exercício físico e do esporte, tá? E a gente observou o que nessa aula, prof? Nós fizemos aí algumas considerações importantes sobre esse sistema imune, inato e adquirido, certo? Aquilo que eu já carrego comigo e aquilo que eu posso fazer para tornar uma barreira. Nós vimos aqui diretrizes para a prática do exercício físico e quais são os riscos que estão associados a uma infecção, tá? Lembrando que isso é um somatório de atitudes erradas, de maus tratos, de falta de cuidado que às vezes a gente tem conosco, tá? Efeito do treinamento físico moderado, quanto que isso pode me beneficiar, pode trazer essa barreira aí para o meu organismo, tá? E o impacto que essa atividade física de alta intensidade pode trazer. Então nós vimos aí o sistema imune inato, onde ele tem aí três momentos importantes que o primeiro deles são as barreiras físicas, tá? Eu tenho células especializadas trabalhando para mim e também tenho aí um sistema de complemento aí do grupo de proteínas. Então se, por exemplo, eu tiver aí um corte, por exemplo, essas proteínas vão trabalhar em cima desse corte para cicatrizar o mais rápido possível. E aí, por exemplo, se tu tem uma boa alimentação equilibrada, o teu prato está bem colorido, se alimenta bem com as proteínas, né? Com todos os outros macronutrientes em equilíbrio, tu vai ter uma recuperação muito mais rápida, ok? Quando a gente fala de sistema imune adquirido, nós temos aí a presença de células B, que vão produzir anticorpos, e células T, que vão reconhecer e remover esses antígenos, ok? Isso dentro do meu organismo. Aí eu trouxe para você essa ilustração muito legal, certo? Onde eu posso observar aí as barreiras de proteção. E também posso observar que o exercício vai produzir efeitos tanto positivos como negativos aí sobre o risco de infecção. Então, vai depender do cuidado que eu tenho constante, tá? Então, nós temos aí diversos inimigos, diversos invasores, que vão estar tentando ultrapassar essa barreira aí, tentando entrar nas mucosas, nas aberturas, né? E vão tentar aí ultrapassar a primeira linha de defesa. Nessa primeira linha de defesa, eu tenho algumas barreiras físicas, né? Para me utilizar, algumas barreiras mecânicas e tenho também os reflexos. Então, vem um ventinho mais fresco, eu dou um espirro, vem uma poeirinha, eu venho a tossir. Então, tudo isso é essa primeira linha de defesa, ok? É instantâneo para poder tentar proteger aí o meu organismo, certinho? Então, essa é a primeira barreira de proteção. Logo após, eu tenho a presença aí da segunda linha de defesa, onde entra em ação quem, prof? Entra aí um poder armado muito forte. Entram as proteínas, entram as células exterminadoras naturais, entram aí os fagócitos também, tá? E aí pode acontecer aí de uma inflamação e de uma febre, tá? Uma inflamação e a febre nem sempre é tão ruim assim. Na realidade, tem um indicativo de que existe aí um invasor muito forte no teu organismo e que tu precisa eliminá-lo, tá? E não somente, como fala, evitá-lo, mas eliminá-lo. E depois, no último momento, nós temos uma terceira linha de defesa, onde vão atuar aí os anticorpos, os linfócitos B e os linfócitos T, tá? Para a nossa proteção, certo? E a gente tem que fazer esse equilíbrio aí com relação ao volume e a quantidade, a intensidade aí desse exercício. Observando aqueles outros fatores que a gente vem tendo de cuidado, né? De autocuidado. Sobre o sistema endócrino, né? Nós temos aí o hipotálamo, a glândula pituitária, né? Tem o fígado, as suprarrenais, os rins, os testículos, o útero, o ovário, o pâncreas, o estômago, o timo, o tireóide, a glândula pineal. Então, tudo isso vai trabalhar ao nosso favor, certo? Se bem, cuidado. Tranquilo? Revisão feita. Vem aqui comigo. Muito bem, revisão feita. Agora a gente vai girar aqui a vinheta e na sequência vamos corrigir o exercício, certo? Eu espero que você tenha acertado e tenha prestado bastante atenção, ok? Então, bora lá. Retornamos, muito bem. Bora ver se você acertou as questões? Então, dá uma olhada no slide. Olha só o que nós temos aí como primeira questão. Lê comigo aqui. Os hormônios são substâncias químicas específicas fabricadas pelo nosso sistema endócrino, com grande importância para o funcionamento adequado do nosso organismo, certo? Tranquilo, né? O que a prof quer? Que você assinale aqui a opção que apresenta a função do sistema imune humano. A opção que apresenta a função, então o que ela quer? A função do sistema imune humano. Será que a letra A, ele tem por função aqui, reconhecer e salvar os agentes estranhos presentes no corpo? Será que é a letra B, que tem por função contribuir na manutenção do desequilíbrio? Ou ainda a letra C, que tem por função proteger o corpo contra a saúde? A letra... Já mostrei a resposta, né, gente? Mas não tem problema. A gente já sabe que tem por função proteger o nosso corpo contra os patógenos invasores. E por que não é a letra E, prof? Porque aqui diz que tem a função de favorecer a entrada de bactérias, vírus e fungos. E é totalmente o oposto do que a gente quer. A gente quer proteção. A gente quer que esses patógenos invasores, esses fungos, essas bactérias e esses vírus vão para bem longe. Chuta ele para bem longe. Aproveita e faz esse exercício de trabalhar o chute, hein? Manda para longe. Muito bem. Letra D é a alternativa correta para a questão de número 1. Bora para a questão número 2? Vem comigo. Olha só. Analise aí as afirmativas a seguir. Afirmativa 1 diz o seguinte. Afirmativa 2 diz que recrutam os soldados para combater a infecção e são responsáveis pela inflamação. E a afirmativa 3 diz que ocorre por meio do agente. Que agente é esse? Deve ser um 007. Não sei, prof. Mas vamos descobrir. O que a questão quer? Que você marque a opção que apresenta as definições referentes à imunidade e às citocinas nesta ordem. Então, eu quero entender primeiro o que é imunidade e depois as citocinas. Certo? Será que a afirmativa 1, a letra A com 1 e 2, a afirmativa B, 2 e 3, a afirmativa C, apenas a 1, ou a afirmativa D, 1 e 3, ou a afirmativa E, apenas a 2? 5 segundos para tu pensar aí. Vou até trazer o quadro anterior para tu pensar. 5, 4, 3, 2, 1. Então, nossa resposta correta, ela está ligada aí. A gente está falando de imunidade e citocina, né? Então, quando a gente fala de imunidade, a gente está falando aí de mecanismo que confere o quê? Proteção. Proteção ao nosso corpo contra os agentes estranhos. Beleza? Então, se eu tenho uma imunidade em dia, eu estou com essa proteção garantida. Certo? E quando eu falo de citocinas, eu estou falando aí de agentes que vão recrutar aí esses soldados, né? Para combater essa infecção, né? E são responsáveis aí pela inflamação. Então, o que nos resta como resposta, prof? Letra A. Certo? Essa estava fácil, né? Bem tranquilo. Vamos para a questão de número 3. E a questão de número 3 diz o seguinte, referente à ação do exercício aeróbio regular e os benefícios ao sistema imune em indivíduos mais velhos, o que a gente pode afirmar? Que há uma diminuição de infecção relacionada ao quê? Então, a gente viu lá no texto que há uma diminuição aí de uma infecção relacionada ao quê? Para indivíduos mais velhos. Será que é a letra A? Aumento da concentração de células adiposas. A gente está falando de células de gorduras, tá? Neutrófilos e anticorpos. E aí, qual a resposta que está correlacionada aí ao grupo de pessoas mais velhas? Quando a gente fala aí dessa imunidade aí bem equilibrada, né? Claro que só poderia ser a letra C, né gente? A gente está falando aí de um estilo de vida saudável com sono adequado, certo? Então, quando a gente tem aqui no texto, olha lá, sobre benefícios do sistema imune nesses indivíduos, a gente está falando de coisa boa, né? Coisa positiva. E o que tem de bom aqui só poderia ser o estilo de vida saudável. Eu dormir bem é um grande indicativo, tá? As minhas respostas aí de proteção vão ser maiores e melhores. Chegamos então agora, gente, na questão de número 4. Muito bem. Na questão de número 4, diz o seguinte, leia aqui comigo, meninos e meninas. O exercício físico, com uma indicação profissional, leva em conta a intensidade, o tipo e o tempo. Nossos hormônios agem em conjunto, permitindo que o indivíduo encontre aí força física e mental necessária para a sua execução. Então, vou ler de novo. O exercício físico, com uma indicação profissional, leva em conta a intensidade, o tipo de tempo, os nossos hormônios. Eles vão aí agir em conjunto e vão permitir que nós encontremos força física e mental necessária para executar essas práticas. Certo? Tranquilo até aqui? Então, se eu tenho aí o auxílio de um profissional da área da educação física para me orientar, para verificar o tipo de exercício, a intensidade e a duração, eu vou ter melhores resultados. Certo? Agora, com base nesse parágrafo, o que eu quero que você faça? Que você destaque em um texto dissertativo quais são esses benefícios da prática do exercício físico. Isso está bem fácil, né? Bem tranquilo. E aí eu trago para ti aqui uma chave de resposta para tu poder te nortear, te orientar. O que diz essa chave de resposta, prof? Veja se a sua resposta está atrelada a esse tópico aqui sobre os benefícios da prática do exercício físico. Então, olha só, com a realização de uma atividade física, de um exercício físico, periódico, de forma periódica, desenvolve-se aí diversos benefícios, números, né? Como, por exemplo, o que, prof? Melhora aí a minha memória, a minha concentração, o humor e o meu bem-estar. Eu vou ter mais disposição para mais coisas, né? O meu dia, ele parece que fica maior, certo? Então, esse exercício também vai ajudar nos casos de depressão, certo? Nos casos de ansiedade, e ele vai diminuir também aí o estresse e a tensão corporal. Nossa, prof, então eu acho que eu estou precisando. Então, corre para procurar um bom profissional para te orientar aí pertinho de você, para você realizar uma prática aí sistematizada, com intensidade, com duração, certo? O tipo de atividade, de exercício que você gosta, tá? Três vezes na semana, pelo menos 20 minutinhos, tá? Você precisa desse cuidado também, certo? Sua resposta chegou próximo a isso daqui? Você consegue perceber que há uma melhora na memória, na concentração, no humor, no seu bem-estar? Você consegue perceber que há, que traz uma diminuição na depressão, na ansiedade, no nível de estresse? Você consegue perceber que você se sente mais disposto para as atividades da vida diária? Então, você já entendeu muito bem aí os benefícios da prática regular do exercício físico. Beleza? Tranquilo? Maravilha! E aí, eu trago para ti esse material, que eu achei um material, ele tem um pouquinho de páginas, um número de páginas grande, gente, mas eu confesso para vocês que é um número de páginas bem significativas, que vocês vão poder explorar muito bem. Tenham uma curiosidade de aprofundar os conhecimentos de vocês, de realizar a leitura desse documento chamado Explorando o Sistema Imunológico. Ele está em link para o professor e tem o material aí que ele vai disponibilizar. Tenham curiosidade, aqui a nossa aula é só uma base, tá? Você pode aprofundar um pouco mais dos conhecimentos, certo? Conto com vocês. E aí, eu deixo aqui uma mensagem para você. Ficou um pouquinho escura, bem verdade, mas eu vou destacar aqui, tá? Que é o seguinte, a preparação física, mental, é o segredo, tá? De um grande vencedor. Você é um grande vencedor, caríssimo estudante? Sim? Então, pense nisso. Vai na sua prática e vamos realizar exercício físico. Então, vamos buscar aí... Vem aqui comigo. Vamos buscar aí mais qualidade de vida, vamos buscar aí manter o nosso corpo em equilíbrio. Foca nisso. Procura aí um equilíbrio mental, um equilíbrio físico, que você vai ter grandes benefícios. Até mesmo nos estudos. Em todas as disciplinas aí você vai sentir mais qualidade, maior atenção, maior concentração. Isso aí já é comprovado, tá, gente? E aí eu me despeço agora de vocês, né? Sempre incentivando para que você venha realizar essas práticas de exercício físico, se sinta motivado aí, tá? E me manda registro que eu quero acompanhar aí a interação de vocês nas práticas sugeridas, ok? Tô te aguardando. Se não mandou a foto ainda da turma, prof, aproveita, faz isso com os estudantes fazendo as práticas, se movimentando, se exercitando, tá? Se quiser mandar um grito de guerra, fica à vontade. Manda aí o quantitativo dos estudantes, qual é a localidade, qual o nome da escola e o seu nome, prof. Tá bom? Para eu poder aí sinalizar nas últimas aulas, mandando um alô para vocês, ok? Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.